Será que o metrotexato emagrece demais, engorda? Quais serão os efeitos colaterais dele? O metrotexato também é conhecido como o Minatrex-CS, que é um medicamento conhecido como um agente citotóxico, ou seja, que causa a destruição celular e inibe a multiplicação das células e o crescimento da neoplasia, tumores que são pelo crescimento das células. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Cramatóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Já começa deixando aquele like para você não se esquecer, para você dar uma força aqui no canal para mim, tá bom? E também se inscrevendo se você não é inscrito. Lembrando que os vídeos são de segunda a segunda, onde você pode estar vendo todo dia um vídeo diferente. Não se esquece de seguir também nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Além do grupo do Facebook, a gente também tem uma página. Está tudo aqui o endereço, onde você pode clicar e você já entra direto, sem problema nenhum, tá bom? Bom, para que serve o metotexato? Bom, ele é indicado para o tratamento de alguns tipos de tumores, tá? Eu vou citar só alguns, gente, porque tem muito, muito. Tem, ó, a leucemia linfóstica aguda, que é o câncer das células brancas, para o câncer pulmonar de células pequenas, câncer de cabeça e pescoço, para o câncer de mama, tumores sólidos incomperáveis, utilizados na terapia paliativa, entre muitos outros, gente. Além disso, o medicamento pode ser usado nos casos da psoriase grave, que é uma doença inflamatória descalmativa da pele, que em condições for severa, resistente e incapacitante. Então, as informações estão da bula, que é disponibilizado aí pela Anvisa. Mas, se aí, ele engorda e emagrece? Bom, engorda... Em relação, para a gente descobrir se o metexato engorda, ou se a substância está associada ao emagrecimento, a gente deve, primeiro, verificar o que consta na bula do medicamento. Então, é sempre importante utilizar isso. De acordo com algumas informações, a gente não tem como afirmar se o remédio provoca a elevação do peso, porque a lista de efeitos colaterais não menciona nenhuma reação que possa causar isso de uma maneira direta. Então, se não dá para dizer que o metexato engorde com base na bula, será que isso não significa o quê? Que ele emagrece, então? Pois bem, conforme os dados da bula, isso, sim, é uma possibilidade. Vai depender de cada organismo. Pode ser que engorde em algumas pessoas, pode ser que emagreça em outras. Então, cada caso é um caso. Isso porque a lista de efeitos colaterais desse remédio apresenta o apetite reduzido, o que pode levar ao quê? Ao emagrecimento, como um dos distúrbios gastrointestinais, que pode aparecer como uma reação adversa em decorrência do uso do medicamento. Então, pelo fato dele causar aí uma reduzida no apetite, um mal-estazinho, isso pode acontecer da pessoa emagrecer. No entanto, o efeito é classificado na categoria dos incomum, que ocorre entre 0,1% a 1% das pessoas que seguem o tratamento com o remédio. Portanto, o medicamento pode até emagrecer, porém, não é esperado que o efeito seja observado como uma frequência tão alta, assim de emagrecer demais. Caso você venha engordar ou emagrecer no decorrer do tratamento, falar com o médico sobre o problema, gente, a respeito do problema, para que ele saiba a melhor maneira de como ele proceder. Lembrando que, especialmente por estarmos falando de um remédio usado no tratamento de doenças graves, é essencial que o médico saiba inteiramente como o corpo reage. E nada de querer usar o metrotexato para emagrecer, tá bom? A chance de sucesso de emagrecer, ó, é zero. Você tem que contar que você vai ter um efeito colateral terrível, tá? Se já existe os riscos quando há acompanhamento do médico, imagina como aqueles que não têm acompanhamento médico, sem orientação do profissional, né? Agora, em relação aos efeitos colaterais. O metrotexato em gordo emagrecer, você pode ver de acordo com a bula, como eu já falei. Ele pode provocar os seguintes efeitos colaterais. Lembrando, gente, que os efeitos colaterais que eu vou falar aqui não é por todo mundo, pelo amor de Deus. Não é todo mundo que vai ter esse efeito colateral, tá? Síndrome de lise tumoral, que é sintomas causados pela destruição das células do câncer em pacientes com rápido crescimento de tumores, reações de pele severa, síndrome de Steven Johnson, reação alérgica grave com bolhas na pele mucosa, descarmação, tá? Manchas vermelhas, bolhas, toxicidade no fígado, fibrose hepática, doença pulmonar, acúmulo excessivo de líquido na cavidade pleural, pinamonia, agravamento de doença pulmonar, diarreia, aumento do risco de necrose, linfoma maligno, uma infecção cerebral chamada de leucosefalopatia, síndrome de neurológica, dano renal, náusea, desconforto abdominal, fadiga, calafrio, febre, tonturas, diminuição da resistência a infecções, entre outras e outras e outras, são muitas. Se a gente for parar para a gente ficar lendo bula, gente, a gente não toma remédio mais nunca na vida, porque são muitos, muitos, sem contar que tem perda de cabelo, acne, osteoporose, fratura por estresse, então é muito, muito, muito efeito colateral, que não é em todo mundo, tá bom, gente? Ao experimentar qualquer efeito colateral em decorrência do uso do metrotexato, é óbvio que você tem que falar com o seu médico, isso é fundamental, porque conforme indica a bula, o medicamento, se tem um efeito colateral, não for tratado, ele pode evoluir para uma complicação mais grave, tá, gente? E prejudicar a saúde do paciente, tá? Em relação a contraindicações para a pessoa, vou tomar o metrotexato, ele não deve ser utilizado por pessoas que sofrem com impersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, mulher que esteja em processo de leitamento dos seus bebês em caso de insuficiência renal grave, além disso, formulações do metrotexato e diluentes que contenham conservantes não devem ser utilizado em terapia intracical ou em alta dose do metrotexato, também não é indicado para tratamento de doenças neoplásicas e em mulheres que tenham idade fértil, inclusive em caso de paciente com psoríase, o remédio, ele é contraindicado em caso de alcoolismo, doença hepática alcoólica ou outra doença crônica do fígado, evidência osteasiva ou laboratorial e síndrome de imuneficiência e alterações sanguíneas persistentes, tá? E muitas outras, por isso que é importante, se você tiver um outro tipo de enfermidade, você comunicar ao seu médico, os medicamentos também não devem ser utilizados por mulheres que encontram grávida, óbvio, porque o tratamento com remédio deve conter uma supervisão constante e rigorosa do médico, então, se você pretende engravidar aí e precisa tomar o medicamento, é importante conversar com o seu médico. Os pacientes com infecções anteriores de hepatite B e C, é necessária a realização de uma avaliação clínica e laboratorial também, para poder fazer a verificação da doença hepática, uso do metatexato exige em pacientes com cera pélvica ferida no estômago, então também tem que falar isso para o médico. Além disso, a dosagem alta do metatexato é recomendada para pessoas com osteosarcoma, que requer cuidado da deficiência de vitamina B9, pode aumentar a toxicidade do medicamento, Os pacientes que são tratados com metatexato devem evitar a exposição excessiva, sem proteção ao sol ou lâmpadas solares durante o tratamento. As lesões da psoríase podem se agravar pela exposição aí, tá bom? Informe sempre o seu médico caso esteja usando qualquer tipo de medicamento ou suplimento antes de iniciar o tratamento, para que ele identifique se não existe aí chance de interações entre os dois remédios. avise a respeito de vacinas que for tomar, para que ele identifique se não existe alguma contraindicação ou risco nesse caso. Deve-se ainda obedecer a todas as recomendações do médico em relação ao tratamento, gente, para não prejudicar ainda mais a saúde, já quem sofre com doenças graves, né? Os efeitos colaterais do medicamento também podem prejudicar a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas, fazendo com que a execução dessa atividade se torne perigosa. Então, sempre conversar com o médico. Você conhece alguém que tenha feito tratamento, que afirma o do metrotexato que engorda? Conhece alguém aí que tem receio dos possíveis efeitos colaterais do medicamento? Comente aqui embaixo. Conhece alguém que tomou e ficou gordo? Comente aqui embaixo. Eu tomei muito, muito tempo e não engordei não, viu gente? Confesso que você mantive o meu peso super bem e não engordei não, tá? Lógico que a gente tem náusea, a gente fica com muito mal-estar. Eu pedi para o meu médico tirar o metrotexato, porque é que nem eu falo, gente. Cada organismo, você conhece o seu corpo, então cada organismo vai reagir diferente. Conheço muitas meninas no grupo lá do WhatsApp, no Facebook, que tomam o metrotexato há muitos anos e não tem nenhum efeito colateral. Isso não quer dizer que você vai ter o que eu falei aqui, porque se eu for contar tudo que você é na bula aqui, você não vai tomar nunca o metrotexato. Então, cada organismo vai reagir de um jeito. Não adianta a gente ficar lendo um monte de coisa, vindo um monte de coisa e não deixar de fazer tratamento, tá bom? Óbvio, a partir do momento que você começar a tomar, você vê que não está se dando bem, você vai conversar com seu médico, igual o que eu fiz. Eu fiquei muitos anos tomando o metrotexato, mas os efeitos colaterais foram aumentando muito. Então, eu estava me incomodando demais, não estava me dando uma qualidade de vida. Eu optei por quê? Optei para trocar, fazer o desmame, para que ele colocasse um outro medicamento, tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa, tá bom, gente? Comente aqui embaixo. Se você faz o do metrotexato, ou conhece alguém que faz, que engordou, teve algum efeito colateral, aí comente. Gente, vamos comentar muito nos vídeos, compartilhar informações. Tem muita gente que entra no canal e quer ler os comentários. Então, vai ajudar muito você compartilhar suas informações aqui, tá bom? O seu like vai me ajudar muito, porque com o seu like, o seu comentário, o YouTube vai ver que é um canal bacana, que as pessoas gostam, que as pessoas interagem. E vai recomendar para pessoas que buscam informações, assim que a gente procura, sobre artrite, doenças autoimune. Combinado? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todas com Deus, gente. Aqui embaixo tem tudo aqui. O grupo do WhatsApp, Facebook. Vamos lá, hein? Fiquem com Deus, gente. Um beijo no coração. E até o próximo. Artrite reumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau.